Ainda na terça-feira, a autarquia inaugurou a Praça de São Bento, completamente remodelada, uma iniciativa enquadrada nas comemorações dos 189 anos da elevação de Santa Catarina à categoria de município. Durante anos voltada ao abandono, a Praça São Bento recebeu uma remodelação de raiz e está inteiramente aperteixada, com equipamentos destinados às crianças. Segundo a presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, esta remodelação irá trazer uma outra imagem para esta área de descanso para os moradores deste bairro. Só para a reação de nós crianças, não está hoje, mas o nosso objetivo já foi atingido. A nós nos decide, bem são bem todas as vezes, nos decide trazer essa praça que serve para pessoas, hoje, esta serve para a família, esta serve para crianças. Está falado, não está, se nunca está cuidando de nós crianças e de nós beijos, nunca vale nada. Nós não está valhado de uma forma que não está cuidando da primeira infância. Então, se nós nunca temos lugar de lazer, lugar onde a família pode levar essas crianças em segurança, sobretudo, ali na São Bento, se maflado, tem uma grande taxa de droga, de alcoolismo, etc. Hoje não tem que integra, não tem que mostrar, mas não. Desenvolvimento tem que chegar a São Bento também. Maria das Neves é uma moradora da zona de São Bento, que falou em representação dos moradores que estiveram na inauguração. Dez crianças, amigas centenas, 53 anos, com 5, 6 anos, um cônjuge que é rua ali, como rua de São Bento. Mas na Portugal, palácio de governo, é rua de São Bento, está bom? Na Fátima, também Fátima, que tudo que é brasileiro, que vai para Portugal, se que vai Fátima, que eu também quero ver, aqui vai Fátima, Tátia, santo, mas grande, de salão, chama São Bento. Então, por isso, a missão é muito contente, a missão é muito feliz. Vamos olhar aquele praça, ele pôs o nome de São Bento. Na hora de cerramento de placa, para mim é uma surpresa. Foi uma surpresa, ele pôs quando lê o nome mencionado lá. E que ali foi uma surpresa feliz. Aquela praça ali, dignifica que é rua ali. E tenho certeza que moradores de que é rua ali estão satisfeitos. De realçar que a praça São Bento fica na zona São dos Santos, uma das zonas mais problemáticas da cidade assomada, que tem recebido várias ações de sensibilização para dinamizar o bairro e também manter a boa convivência aliada ao bem-estar dos moradores.